Salve, salve rapaziada, estamos aqui para falar do terceiro e último arquétipo da coleção Violent Smasher, essa coleção que também foi anunciado para o TCG, então já foi mostrado o Memento, já foi mostrado o Vermônica e agora a gente vai ver como é que funciona o deck de Centurion, eu creio que vão manter os nomes aqui, vamos ver como é que funciona esse arquétipo, beleza? E já vai deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos e também comenta aí qual desses três arquétipos você se identificou e qual deles que você vai usar no TCG, beleza? Então começamos aqui com o primeiro, que é a primeira, o Centurion I, almoço de nível 4 é um macro regulador de luz, tem 1600 de ataque e defesa, você só pode usar o efeito 1 e 3 com o nome dessa carta uma vez por turno, você... Bom, se essa carta é invocada no normal ou especial, você pode adicionar um Centurion do deck para mão, exceto a primeira, mas você não pode fazer invocação especial da primeira pelo resto desse turno, eu só acho bem estranho esses efeitos que você fica travado, mas creio que é para você não ficar spamando, ficar fazendo combos de invocação, mas não é tão legal quando tem algum efeito restritivo, mas pode ser dos combos do próprio arquétipo. Segundo efeito, monstro de nível 5 mais Centurion, não pode ser destruído por efeitos de card enquanto esse card é tratado como uma armadilha contínua, durante a main phase, enquanto essa carta é tratada como uma armadilha contínua, você pode fazer a invocação especial dela, beleza? bem interessante, ao estilo o... em crise, eu acho que é em crise, dos Heroes, Vision Heroes. Temos a Trudea, que é um monstro Dark, Pyro, não vai ser travado em tipos, muito menos em atributos. Você só pode usar efeito 1 e 2 dessa carta uma vez por turno, tem 1 de ataque e 2 de defesa. Durante a main phase, você pode colocar essa carta e 1 Centurion da sua maior deck com a face para cima na zona mágica armadilha como uma armadilha contínua, mas você não pode invocar por invocação especial a Trudea pelo resto desse turno. Então, todos os monstros, pelo menos esses dois aqui, mostram que eles têm o efeito que adiciona um card, mas você não pode ativar o efeito com o mesmo nome no turno. Ok. O segundo efeito, durante a main phase, enquanto ela é tratada como uma armadilha contínua, você pode fazer a invocação especial. Feito, você aumenta o nível dela em 4. O próximo aqui é o Centurion Emity 6. Ele é um monstro de terra, máquina, nível 8, ataque 2000, defesa 3000. Só pode usar o efeito 1 e 2 com o nome dessa carta uma vez por turno. Durante o turno do oponente, se essa carta está na sua mão ou no cemitério, por efeito rápido, você pode dar alvo no Centurion que você controla, exceto ele, e colocar na sua zona mágica e armadilha como uma armadilha contínua. E se você fizer, invoque por invocação especial. Bem interessante, muito bom. É uma defesa muito forte. E durante a main phase, se essa carta é tratada como uma armadilha contínua, você faz a invocação especial. Então isso daí vai ser padrão desse arquétipo. Então ele vai girar em cima disso de virarem armadilhas contínuas e serem invocados. Eu acho bem interessante. Aqui agora o próximo, o Boss Monster, que é um nível 2, luz, máquina, 5 efeito. Ele tem 3500 de ataque e 2000 de defesa. Para fazer ele é um regulador e um ou mais não reguladores. É o Centurion Legatia. Só pode usar o efeito 1 e 3 uma vez por turno com esse nome. E se essa carta é invocada por invocação especial, você compra um card. Feito, você destrói um monstro com face para cima que o oponente controla com um ataque maior. Aí você escolhe se empatar. Monstros do seu oponente com 2000 ou menos de ataque não podem ser destruídos por batalha. E durante cada end phase você coloca um não centurion da sua mão ou cemitério com face para cima. Ah, esse daqui é o que vai fazer o bicho pegar. Que você vai, no final do turno, colocar da sua mão o cemitério com a face para cima na zona mágica e armadilha como uma armadilha contínua. Temos aqui uma carta de campo, Stand Up Centurion. Só pode usar o efeito 2 e 3 com o nome dessa carta uma vez por turno. Não pode ser destruído... Ah, ela não pode ser destruída enquanto você controlar um centurion. Durante a minha face, se essa carta é ativada nesse turno, você pode enviar um card da sua mão ou cemitério. Aí você coloca o monstro centurion com face para cima na zona mágica e armadilha como uma armadilha contínua. E o 3 aqui, se o monstro é invocado por invocação especial, você pode imediatamente após esse efeito resolver, fazer a invocação simples usando materiais que você controla, incluindo o monstro centurion. A próxima aqui é uma armadilha rápida, Fate of Centurion. Você só pode usar o efeito 1 e 2 uma vez por turno. Você coloca um centurion que está na sua mão ou no cemitério com a face para cima na zona mágica e armadilha como uma armadilha contínua. Se um centurion sincron monstro é invocado no campo enquanto essa carta está no cemitério, você pode banir esse card. Você dá alvo e um centurion que está no seu cemitério, aí você coloca ele na zona mágica e armadilha como uma armadilha contínua. Aqui vamos para as armadilhas. Esse aqui é o Centurion Flavonax. Ah tá, só pode usar efeito 1 e 2 uma vez por turno e apenas uma vez por turno. Primeiro aqui você pode dar alvo e um monstro no campo, você bane e se fizer, faz a invocação especial desse monstro banido na próxima fase de apoio. Você pode banir essa carta do cemitério, dar alvo e um centurion sincron no seu cemitério, você invoca, mas se fizer ele perde 1.500 de ataque. Bom, não sei se vai dar uma vantagem, mas pelo menos você está ressuscitando o seu sincron. Truth of Centurion, uma counter trap, você só pode ativar uma carta com esse nome por turno. Quando uma mágica e armadilha ou efeito de monstro é ativado, você envia um monstro que está com a fase para cima na zona mágica e armadilha, nega a ativação e se fizer, destrói. Aí temos reprint aqui, o Magic Planter e também o Graphite Collapse, uma armadilha de resposta e aqui uma magia comum. Interessante, creio que vai ser um deck de combos, um deck que você vai invocar várias e várias vezes seus monstros. Tomara que ele seja bem interessante juntando com qualquer outro arquétipo aí, que você consiga trazer de forma simples. Você não tenha problemas, igual aquele Vanquish Soul, que beleza, tem efeitos bem interessantes, mas no fim das contas ele acaba se atrapalhando. Vamos ver se esse Centurion vai ser do mesmo jeito ou se ele vai ter um fluxo de invocação mais eficaz do que outros decks. Beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui.